Aqui a gente tem a nossa esfera que cama, as distâncias do indicado aqui que não estão lá muito legais, então a gente pode dar uma ajustada shift bolinha do mouse, você vê que quando você segura o shift e você clica com a bolinha do mouse, ele fica essa interrogação, que ele ainda quer saber a direção, se você quer mover o keyframe para os lados ou em alguns casos para cima e para baixo. Esse aqui ficou bem encolhido, então a gente pode aumentar um pouco. Olha aqui os dois, porque você vê a linha verde. É, você clica aqui e separa. Olha. 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 Um cuidado que vocês tem que tomar aqui no Maya também, é que de vez em quando ele vai colocar um keyframe, não no tempo exato de um keyframe, as vezes ele coloca no meio, e isso é bem ruim quando você vai tentar escalar depois, porque uma coisa que você pode fazer é selecionar um shift, na verdade você pode usar o próximo, você seleciona esses vértices aqui, esses keyframes, e aperta o W, eu estou no modo de mover, você clica com e aperta o R, a gente agora está escalando, então você pode estender ou diminuir o tempo da animação, você vê que ele troca aqui na esquerda, seria igual a mesma dinâmica dos objetos, que você pode mover com o W, ou escalar, liguei com bolinha do mouse, estou escalando, ok? Todo mundo conseguiu fazer isso? Alô? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto